Membros da família, family members. Eu, eu, me. O que você quer que eu faça? What do you want me to do? Plural form, nós, nós. Mãe, mãe, mother. A minha mãe cozinha bem. My mother has amazing cooking. Plural, mães, mães. Mamãe, mamãe. It's the same of saying mommy. Pai, pai. Father. O meu pai é uma pessoa muito pragmática. My father is a very level-headed person. Plural. Pais. Pais. We have papai. Papai is the same of saying daddy. Pais. 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 Both mother and father. Parents. Eu amo os meus pais. I love my parents. Avó. Avó. Grandmother. A minha avó está doente faz uma semana. My grandmother has been ill for a week. Plural. Avós. Avós. Vovózinha. Vovózinha. Is a cute way to call your grandmother. It's used by children. Vovó. Vovó. Is the same of saying grandma. Is used by children, but by adults too. It's a cute way also to call your grandmother. Avô. Avô. Grandfather. Avô tem muitas rugas no rosto. Grandfather has many wrinkles on his face. Plural. Avós. Avôs. Vovózinho. Vovózinho. It's quite the same of using granddaddy. Used by kids. Vovó. 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 It's most used than this. This and this are both used in daily conversation, daily life. Avós. Avós. Grandparents. Eu amo os meus avós. I love my grandparents. Neta. Neta. Granddaughter. A minha neta é uma bonequinha. My granddaughter is a little doll. Plural. Netas. Netas. Neto. Neto. Grandson. O meu neto nunca deixa de me telefonar quando faço aniversário. My grandson never fails to phone me on my birthday. Plural. Netos. 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 Grandchildren. Fomos abençoados com cinco adoráveis netos. We were blessed with five lovely grandchildren. In Portuguese, it is common the usage of the masculine form in plural when there are female and male together. But there are exceptions. But there are exceptions. Filha. Filha. Daughter. A minha filha é muito amável comigo. My daughter is very dear to me. Plural. Filhas. 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 As in English, it is common to add S in plural forms. Filha. Daughter. Filhas. Daughters. Filho. Filho. Son. Como você se sente hoje, filho? How do you feel today, son? Plural. Filhos. 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 Quantos filhos você tem? How many children do you have? Tia. Tia. Aunt. A minha tia sempre descansa às nove. My aunt always takes her rest at nine. Plural. Tias. 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 A cute way to call your aunt is titia. 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 But if you are a child, because it's for children. Adults don't use this. Just this. Tio. Tio. Uncle. Nós ficamos com o meu tio. We stayed with my uncle. Plural. Tios. Tios. Titio. 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 For children. Sobrinha. Sobrinha. Niece. A minha sobrinha é uma ótima pessoa. My niece is a great person. Plural. Sobrinhas. Sobrinhas. Sobrinho. 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 Venha e diga oi ao seu sobrinho. Come and say hello to your nephew. plural. Sobrinhos. Sobrinhos. Irmã. Irmã, sister, eu tenho muito em comum com a minha irmã. I have a lot in common with my sister. Plural, irmãs, irmãs. Irmão, irmão, brother, divida o bolo com o seu irmão. Divide the cake with your brother. Plural, irmãos, irmãos. Irmãos, irmãos, siblings, aqueles são os meus irmãos. Those are my siblings. Primo, primo, male cousin. Plural, primos. Prima, female cousin. Plural, primas. Ele é meu primo. He is my cousin. Ela é minha prima. She is my cousin. Plural, primos. Esposa, esposa, wife. Maria é uma boa esposa. Mary is a good wife. We can also call esposa as mulher. Mulher means woman. It's the same of saying she is my woman. That means she is my wife. She's with me. We have a relationship. Plural, esposas. Ex-wife. We can say ex-esposa or ex-mulher. esposo, esposo, husband. João é um bom marido. We can also say marido. Replacing esposo. John is a good husband. Marido. Another way to say esposo. Plural, maridos. Or esposos. We just put an S here. S letter, esposos. Ex-husband. And we say ex-esposo or ex-marido. Cônjuge, espouse or wife or husband. It's neutral. Male partner, parceiro, parceiro. Female partner, parceira, parceira. Família do parceiro ou parceira. Your partner's family. Sogra, sogra. Mother-in-law. Sogro, sogro. Father-in-law. Cunhada, cunhada. Sister-in-law. Cunhado, cunhado. Cunhado, cunhado. Brother-in-law. Nora, nora. Daughter-in-law. Genro, genro. Genro, son-in-law. Step-family or blended family. Padrasto, padrasto. Padrasto, stepfather. Madrasto, madrasto. Madrasto, stepmother. Enteado, enteado. Step-son. Enteada, enteada. Enteada, stepdaughter. The pronunciation can change because we can say enteado but also enteado or enteada. The T can be the or t. Enteado, enteada or enteada. Meio-irmão. Meio-irmão. Half-brother. Meia-irmã. Meia-irmã. Half-sister. Padrinhos. Padrinhos. God-parents. Madrinha. Madrinha. Godmother. Padrinho. Padrinho. Godfather. Madrinha de casamento. Madrinha de casamento. Maid of honor. Padrinho de casamento. Padrinho de casamento. Best man. Amigo. Amigo. Male friend. Plural. Amigos. Amigos. Amiga. Amiga. Female friend. Plural. Amigas. Amigas. Namorada. 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 Girlfriend. Namorado. Namorado. Boyfriend. Namorada. 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 Namorada.